Com o aumento de número de casos de Covid-19 no país, uma equipa multissectorial coordenada pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros está no terreno na Ilha do Fogo para reforçar a fiscalização das medidas sanitárias de combate ao vírus. É que com o aproximar das festas da bandeira já se nota o aumento de movimentação na cidade de São Filipe. A equipa de fiscalização integra elementos de instituições como inspeção geral das atividades econômicas IGAI, Entidade Reguladora Independente da Saúde ERES, Polícia Nacional, Delegacias de Saúde e Câmaras Municipais das Ilhas do Fogo e Brava, com o objetivo de reforçar as medidas de segurança e sensibilizar os operadores econômicos cidadãos, sobretudo neste período de grande movimentação devido às festas de São Filipe e com a ameaça de aumento da Covid-19. A maior preocupação que não tem nesse momento sobre operadores econômicos e população em princípio é a utilização de máscara, existenciamento social, cumprimentos de normas sanitárias de desinfecção de mão e sempre, é aquela que é prioridade que no SATA tem e sensibiliza pessoas e operadores econômicos de ir na Ilha do Fogo a cumprir com as medidas sanitárias, que tem casos ou menos de casos de Covid-19 na ilha. O SATA recebe instruções para melhorar algumas falhas que se tem, mas em princípio está no bom ritmo. Conforme as autoridades, a fiscalização vai abranger toda a região sul do país e decorre durante uma semana. O SATA tem que ter uma movimentação durante esse período na cidade de São Filipe, para sempre cumprir normas, para cumprir normas e para ter menos propagação de doença. A inspeção é uma semana e meia, em princípio está a ser feita em toda a Ilha do Fogo e na Ilha Brava, para cumprimentos de normas sanitárias e atribuição de selo, em princípio não se terá seguimentos de outros e fiscalização que tinha feito anteriormente na Ilha do Fogo e na Brava. O pensamento está a ser razoável para o Moisés, que nunca tem transporte, nunca saco de transporte, que pessoas forem bem para a festa e mesmo com a doença, acho que esse feste, esse São Filipe não é a do que serve muito nada. São entre a loja, logo que alguém bem sem máscara, logo lá na porta do Tafra, que seja porque se ela não mata, se tem clientes ali de dentro, tem que usar máscara. Neste momento, a Ilha do Fogo contabiliza 12 casos ativos da Covid-19 e por isso as autoridades pedem e agradecem a colaboração da população da ilha.